Então vamos lá, Felipe Guimarães na área, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o iPhone SE terceira geração, é isso mesmo. O que que mudou, o que que tem de diferente nesse celular e se realmente vale a pena você adquirir esse modelo. Então, antes de mais nada, chama no like, se inscreva no canal, aperte o sininho e é nóis, Scherfer, Berth, Lerf, vamos lá. iPhone SE terceira geração, a pergunta que eu faço pra você, você já comprou o segundo geração? Você teve o primeiro geração? Qual é a ideia desse iPhone SE? Pra você que não sabe, o iPhone SE é o iPhone de entrada da Apple, certo? É um iPhone mais barato, tá? Mais barato, por quê? Porque esse iPhone ainda é caro, porque qualquer coisa que a Apple lança é um preço alto. Porém, a Apple sabe pedir esse valor porque ela sabe dos itens que ela faz de alto padrão, de alta qualidade, enfim. O que acontece? O que que mudou no iPhone SE terceira geração para o iPhone SE segunda geração? Uma das coisas que a galera não gostou do iPhone SE segunda geração é a sua bateria. Infelizmente, a bateria do SE segunda geração deixava muito a desejar. A pergunta é, Felipe, melhorou isso na terceira geração? A resposta é sim. Por quê? Porque agora, iPhone SE terceira geração, ele tem o chip A15 Bionic, que é o chip do iPhone 13. Olha que louco. Você vai comprar um celular mais barato que o iPhone 13 e vai ter o mesmo chipset do iPhone 13. Vai ter a mesma velocidade do iPhone 13. Esse chipset, ele é inteligente o bastante para fazer, salvar mais ainda a bateria do seu iPhone. Ou seja, não é que a bateria aumentou, ela ficou mais inteligente. Olha que doideira. E o iPhone SE terceira geração, agora ele está com o 5G. É isso aí. A tecnologia 5G. Quando o 5G vier com força para o Brasil, o seu iPhone SE terceira geração já vai estar munido, já vai estar pronto para te entregar essa qualidade. E a sua carcaça, diferente do iPhone SE segunda geração, o que tem de diferente nessa carcaça? Essa é a pergunta. Cara, não tem nada de diferente. É o mesmo celular. Porém, a Apple diz que os glass, os vidros que foram fabricados para essa carcaça, chega a ser 3, 4 vezes mais resistentes do que o SE segunda geração. Mas cá entre nós, essa mudança poderia ter alguma coisa diferente ali para facilitar ainda mais a venda, para a pessoa ficar... Pô, troquei de celular. Porque se você compra um SE terceira geração, você não sabe qual realmente a diferença para o SE segunda geração olhando esteticamente. Certo? Então, chipset do iPhone 13. Tecnologia 5G. Certo? Toda a parte estrutural do aparelho tem desenvolvimento, tem mais resistência. O vidro é muito mais resistente que o SE segunda geração. Mas é para você não ficar derrubando, enfim, ninguém fica derrubando o celular, é o certo, né? E a câmera, Felipe? Quando lançou o SE segunda geração, todo mundo ficou esperando uma câmera top, enfim. Ele faz o modo retrato, certo? Só que não tinha tanta diferença, não tinha tanta entrega. Foi aberto o SE terceira geração e é realmente a mesma câmera SE segunda geração. Só que com esse chipset A15 Bionic, as imagens capturadas por esse brinquedão, o SE terceira geração, vai ficar muito melhor a captura de luz, a captura de imagem e também todo o desenho, todo o desenvolvimento de software para trabalhar aquela foto. Ou seja, a Apple diz que a diferença entre o Série 2 e o Série 3 em questão de câmera vai ser absurda. Mas, para a gente saber se realmente teve essa mudança, só tendo os celulares na mão para a gente comparar na íntegra, batendo foto e comparando um com o outro. Enfim, essas são as principais mudanças do iPhone SE terceira geração. Diferente do iPhone SE segunda geração. A minha opinião sobre comprar ou não esse aparelho. Olha, pelo preço, eu ficaria com o iPhone 11, tá? Pelo tamanho. Mas eu, por quê? Porque eu gosto de um celular maior. Porém, a ideia desse celular é para as pessoas que gostam de um celular mais compacto, tá? Um celular mais compacto e mais pro dia a dia. Então, para esse tipo de pessoa, para a pessoa que já tem um... Já teve, já comprou o SE segunda geração, já gostou, cara, o Série 3, ela vai ficar muito feliz. A terceira geração, ela vai ficar muito feliz. Então, se você já vem engolgando nessa linha e ir para a terceira linha aí, você vai gostar muito. Então, você pode continuar nessa linha. Para as pessoas que não gostaram muito, pode ir para outro viés, pode ir para o iPhone 13. É que tem um investimento maior. Porém, eu acho que a galera que gosta de um celular pequeno vai ficar muito feliz na hora de adquirir esse aparelho. Tamo junto? Gostou desse vídeo? Animei você? Ficou feliz? Deixa um comentário. Se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo.